O que é só o veneno do fio? Alô, Fábio Rufino, alô, Gano, alô, Diano Alô, Rodrigo, alô, Cain, alô, Pedro, Avelino, alô, Cain Alô, Jota, no seu 27, trabalha o desfeito, vem mete a cor A bola chamada fora Luta de Jardim e Angico fazendo a lojinha, passa a volta, Jalmã A competência da bom cães, um ativo e desequilíbrio, Jain O cara, no braço, o alô, Mão Vendo a fita, Jalmão, abraçando aí o berço, acordei que tá daí pelo posto de alguém Luta, que é o seu 27, vai em Jalmã Luta já desce, desce, trabalha, vai em Jalmã, do seu 27 Equipe Jardim e Angico fazendo a lojinha, trabalha o Jalmã Passa a volta, Beto confirmou, vem Beto, Jalmão Trabalha o Jalmão, vai pra panca, na vida grande Valeu, vai Ó o bolo lá Beto, Zou, Beto, Zou, Beto, Zou, Beto, Zou, Beto já vem, Gustavo A bala o Jalmã do Foro, vai pra panca, na vida grande Vai lá, vai, 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 vai Luta